Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumentou mais de 30% o número de acidentes com idosos no trânsito nos últimos cinco anos. Crianças internadas participam de projeto para continuar o ano letivo. Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia visita a região do Marajó, a história da Santa Casa de Misericórdia do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é segunda-feira, 29 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma prática que vem acontecendo frequentemente na capital paraense, o atropelamento de idosos. Essa população representa mais de 11% do total do país e, de acordo com estatísticas, houve um crescimento de mais de 30% relacionado aos acidentes envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos cinco anos. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas da capital paraense para saber como está o respeito aos idosos no trânsito e as principais dificuldades enfrentadas por eles. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos cinco anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem aí esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente, né? Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos, acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos, sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos. Os motoristas passam e não param, entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém. Nem a gente de moto eles não respeitam. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? A prioridade é sempre do pedestre, independente de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa, então na faixa tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido, a gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de respeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo. Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade, porque a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra tem lugares específicos para eles. Mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, as pessoas não dão prioridade, né? São muito desrespeitados, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores e todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança. E isso deve ser despertado e respeitado pela população. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas e reportagens que você gostaria de ver e saber. WhatsApp é o 988023444. Um projeto desenvolvido há oito anos em vários hospitais busca dar continuidade nas aulas de crianças e adolescentes acidentados ou que estão em tratamento em hospitais. Na última sexta-feira, houve o início das aulas da classe hospitalar. Davi tem nove anos e sofreu um acidente quando ia atrás de um papagaio em Moaná, município onde mora. Agora ele está em tratamento no Hospital Metropolitano. Ele faz parte de um grupo de crianças que participam do projeto Classe Hospitalar, criado em 2009 para dar continuidade nos estudos de crianças e adolescentes acidentados. As crianças hospitalizadas têm direito, garantido por lei, a continuidade dos estudos. Daí surgiram as classes hospitalares, surgiram no Brasil e surgiram aqui também no Pará. Então nós temos várias classes hospitalares distribuídas por vários hospitais públicos daqui do estado. Em média, são atendidos 100 alunos por mês. Aqui eles têm um tratamento especializado na educação. As crianças hospitalizadas têm as suas aulas aqui não igual a da escola, diferenciado porque o trabalho aqui é especializado. A importância desse trabalho é que quando eles retornam para a escola, eles já não retornam com muito atraso. As aulas são de segunda a sexta-feira, pela parte da manhã nas salas de aulas, que nós temos na pediatria e no CTQ. E à tarde nós atendemos os leitos. O horário deles é diferenciado. Eles não ficam quatro horas como um aluno fica numa escola regular. Ele fica aqui o tempo que ele tem condições físicas de permanecer na sala de aula, quando eles não têm condições mais físicas ou quando a dor é muito intensa, medicação, exame, avaliação médica, tudo é dado preferência. Durante as aulas são ministradas as disciplinas da educação infantil, para que eles não fiquem atrasados quando retornarem às salas de aula. Eles têm no conteúdo deles de sala de aula, todo o conteúdo didático normal. Então, todos os anos que uma criança na escola tem de conteúdo mesmo e de disciplina, eles têm aqui. A diferença da classe hospitalar qual que é? É que o professor que trabalha na classe hospitalar tem que produzir o seu material. Todos os anos, o planejamento do projeto procura ensinar uma temática de forma pedagógica, que é dividida em dois semestres. Em 2016, o tema será baseado na prevenção de acidentes. Nós fechamos para esse primeiro semestre a questão da prevenção de acidentes, para uma vida saudável, e no primeiro semestre para queimaduras, tendo em vista a referência do hospital, queimados e traumatizados. Então, para o primeiro semestre, nós vamos trabalhar com queimaduras. Dentro dos conteúdos que vão ser lecionados, nós vamos trabalhar essa temática. Para a mãe de Davi, que apareceu no início desta reportagem, o projeto da classe hospitalar é um aprendizado em conjunto. Para ele, para mim, é muito bom, porque é importante para ele estar aprendendo. É uma atividade que, com certeza, ele não fica parado, porque ele estuda e aqui ele está aprendendo. Eu também, junto com ele. Muitas coisas que eu não sabia, agora eu já sei. Para os idealizadores dessas aulas, o resultado é satisfatório. A gente tem essa resposta, principalmente no retorno ambulatorial. As crianças que têm alta hospitalar, elas retornam para uma avaliação periódica. Então, elas vêm de 15 em 15 dias, às vezes uma vez no mês, dependendo da avaliação da médica. Então, eles são atendidos lá na frente, no ambulatório. E essas crianças que vêm, são crianças que já passaram conosco. E a gente vai lá atender todas as quintas-feiras. E essas crianças, nós vemos como elas evoluíram, tanto na parte física, emocional, quanto na parte educacional. Porque quando elas saem daqui, elas saem com o reforço, com o apoio. E quando elas retornam, elas retornam no mesmo nível, ou melhor do que elas foram para casa. E agora nós vamos falar de economia. O Acre eliminou 286 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro deste ano, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O Estado acriano foi o terceiro da região norte que menos fechou vagas no primeiro mês de 2016. E segundo o levantamento de todos os estados brasileiros, o Acre contratou 1.889 pessoas e demitiu 2.175, gerando uma variação relativa a negativa de 0,34% no estudo por setor econômico. O comércio apresentou a maior redução com saldo negativo de 254 vagas. E agora vamos falar sobre saúde. O IBGE informou que 15% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade infantil. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre a obesidade infantil. Na infância, a alimentação das crianças acaba sendo muitos doces, alimentos industrializados, com muito sódio, o que pode não ser tão saudável para a maioria dos pequenos. Na entrevista de hoje aqui com a nutricionista Tayana Albuquerque, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre o que seria obesidade infantil. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui conosco. Como é que a gente pode caracterizar obesidade infantil? Quando é que os pais devem ficar alertas? Bem, então a obesidade infantil é quando a criança, ela apresenta mais de 15, ela está 15% acima do peso, de acordo com a idade e a altura dela. Então é preciso, quando os pais suspeitarem que a criança está em excesso de peso, ela deve procurar o pediatra para que faça avaliação, e com certeza confirme o diagnóstico. Agora, existem algumas pessoas que falam sobre aquela coisa de tendência a engordar. Isso acontece com crianças? Crianças que têm mais facilidade de ganhar peso, ou é realmente culpa da má alimentação? Isso é uma pergunta muito interessante, por quê? Existem fatores genéticos que podem influenciar para o ganho de peso da criança, mas a genética por si só, ela só vai se expressar se o ambiente for favorável. É claro que algumas crianças, elas podem ter algumas doenças hormonais, elas podem estar fazendo tratamento com corticoides, que aí com certeza vai levar ao ganho de peso. Porém, não é só a questão genética que vai fazer com que a criança ganhe peso, e sim todo um ambiente propício para isso. Então, se na casa da pessoa, todas as pessoas se alimentam de forma ruim e são sedentárias, a probabilidade é muito maior que a criança se torne sedentária e tenha uma alimentação ruim também. Agora, algumas pessoas quando ganham peso na idade adulta, acabam culpando um pouco aquela coisa do metabolismo. Isso existe também com criança? Ou toda criança tem o metabolismo acelerado e não tem nada a ver com isso? Então, existem algumas doenças que elas podem interferir, mas via de regra, se não foi diagnosticado nenhuma doença hormonal, nenhum tratamento clínico que possa estar interferindo no ganho de peso, a recomendação que a gente dá para as crianças para manterem a saúde é a alimentação equilibrada e prática de atividade física. Isso é o que é normalmente recomendado e o que realmente as pessoas deveriam seguir. Agora, nas prateleiras dos supermercados, a variedade é imensa, né? As possibilidades de doces, alimentos à base de leite. Qual é a principal recomendação em relação à alimentação das crianças? Bem, então, é o que eu sempre digo. Se tem em casa, a criança come o que tem em casa. E se tem em casa é porque os pais compraram, né? De uma forma geral, os nutricionistas não recomendam oferecer alimentos industrializados, açucarados, refinados a crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque a criança está na fase de formação do paladar ainda, né? Então, se você oferece somente coisas doces ou coisas salgadas e menos coisas amargas ou coisas azedas, ela vai ter essa predileção pelo doce. E aí ela vai crescer sempre buscando isso, essa coisa doce, o salgadinho, o biscoito recheado, né? E quanto mais os pais oferecerem esse tipo de alimentação para as crianças, mais difícil vai ser tirar isso depois. Então, a recomendação é o seguinte, se você não quer que o seu filho consuma refrigerante, não quer que ele consuma biscoito recheado, não quer que ele se entupa de sorvete, então não compre, não traga isso para dentro da sua casa. Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Se elas veem os pais consumindo constantemente esse tipo de alimento dentro de casa, quando chegar ao seu mercado, elas vão pedir, com certeza. Agora, algumas pessoas têm aquela ideia de que criança está em fase de crescimento, pode comer tudo, não é? Não precisa fazer restrição. Mas, existem casos em que as crianças entram numa dieta restritiva, realmente, de evitar esse ou aquele tipo de alimento. Quando é que os pais devem se preocupar em cortar determinados alimentos da dieta dos filhos? Então, se a criança está dentro do peso normal, a palavra-chave é educar. Você precisa manter o seu filho educado na questão alimentar, né? Se a criança está com um pouco acima de peso, a palavra seria moderar. Então, moderar, não necessariamente cortar as coisas, mas porque à medida que ela vai crescendo, ela naturalmente vai perdendo peso, ela vai entrando no peso normal. Agora, se o seu filho está muito acima do peso, você precisa levar um profissional para que realmente a gente possa ver o que pode ser tirado, o que deve ser tirado, de acordo com a condição clínica dessa criança, de acordo com o que a gente avalia. Porque daí a gente precisa investigar se existem outros alimentos que podem estar trazendo algum prejuízo para a saúde da criança, se ela tem alergia à lactose, ao glúten, em alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, a gente precisaria excluir certos alimentos. Mas nenhuma dieta restritiva, independente se é criança, independente se é adulto, ela é benéfica. A palavra, então, no geral, é equilíbrio. Agora, no caso das gestantes, por exemplo, a alimentação da gestante já interfere no biotipo, nos hábitos que aquela criança vai ter no futuro, é preciso também tomar cuidado com isso? Com certeza absoluta. Hoje em dia a gente já tem um estudo mais avançado da nutrigenética, da nutrigenômica, provando isso, não só da gestante do pai. Se o marido está acima do peso e a mulher está acima do peso antes dela engravidar, então você já vai passando essa carga genética de informação para esse bebê, o que pode influenciar. Mas é como eu estou dizendo para vocês, então não é só a questão genética que vai determinar, é o ambiente. Hoje a gente sabe o que? Que o ambiente modula essa expressão genética. Então, é preciso que, mesmo que os pais estejam acima do peso, que consigam oferecer para a criança um ambiente menos obesogênico para que ela consiga, então, se manter no peso saudável. Até porque a criança, quando ela engorda na infância, ela tende a permanecer obeso, ela tende a ter mais problemas futuros com a saúde, mesmo que ela volte ao peso normal depois. Agora a gente sabe que uma outra questão importante é a amamentação. Qual é o risco ou quais são as consequências de interromper a amamentação antes dos seis meses de vida da criança? Ou qual é o benefício de manter a amamentação, a alimentação exclusiva do leite materno da criança por mais de um ano de vida? Como é que a gente deve entender essa questão da amamentação, do fato da criança ser amamentada no leite da mãe, para a vida futura dela? Bem, então, quanto menos produtos industrializados você utilizar na alimentação do seu filho é melhor. Quanto menos, melhor. Então, quanto mais natural for essa alimentação, mais saúde você está proporcionando para o seu filho. O leite materno, ele já vem na composição ideal, né? Então, quando a mãe oferece, ela está oferecendo amor, ela está oferecendo os nutrientes na dosagem ideal, ela está oferecendo uma espécie de vacina para o seu filho, então ela está proporcionando saúde. E isso é uma benção à mulher que pode amamentar, né? É uma benção tanto para a mãe quanto para o filho. Então, se você tem essa oportunidade de amamentar, amamente exclusivamente até os seis meses. Seu filho não precisa de nenhum outro alimento. Eu sou mãe, também amamentei exclusivamente durante os seis meses. E o meu filho, hoje, ele é uma criança inteligente, saudável. Você não precisa ter medo, né? Por exemplo, algumas mulheres têm medo com a questão do corpo, do próprio corpo. Outras acham que a criança, ela precisa de um reforço. Acreditem, as crianças não precisam de outro reforço até os seis meses, somente o aleitamento materno. Só para a gente finalizar, esclarecer, quando os pais começam a ficar atentos em relação ao peso do filho, eles devem procurar ajuda direto com o nutricionista ou o próprio pediatra pode ajudar nesse sentido? A consulta com o pediatra, ela é fundamental. Esse acompanhamento com o pediatra é fundamental, né? Então, o pediatra, normalmente, ele faz os encaminhamentos. Se ele precisa ir ao endocrinologista, se a criança precisa ir ao nutricionista, é claro que a mãe, ela pode levar diretamente no nutricionista, né? Algum nutricionista que tenha essa especialização dentro da área infantil. Mas o ideal é que você faça o acompanhamento constante com o pediatra, né? E se você tiver alguma necessidade, alguma dificuldade de gerenciar a alimentação do seu filho, procure um nutricionista independente disso, né? Para você aprender pequenas estratégias para tornar o seu filho, deixar a alimentação do seu filho mais saudável. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, mais uma vez pela sua participação. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Albuquerque agora faz parte aqui da colaboração do Nazaré Notícias. Então, se você quiser mandar perguntas ou sugestões de temas para as nossas entrevistas especiais aqui sobre nutrição, você já sabe que o WhatsApp é o 9802-3444. Você manda sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão e a gente fala dela aqui ao vivo no Nazaré Notícias. Uma consulta popular resultou na aceitação do projeto de reforma do vero peso. O processo está sendo avaliado pelo IFAM a partir de critérios específicos necessários para as alterações em um patrimônio histórico como a do mercado do vero peso. O vero peso é um dos patrimônios contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas, iniciado em 2013. Uma iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério do Planejamento, que criou uma linha destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos pelo IFAM. No Pará, são 14 sítios, 11 sob gestão do município, entre eles, o vero peso, que possui atualmente um projeto de reforma. O projeto, como qualquer projeto arquitetônico, o primeiro passo é entender a necessidade das pessoas que lá convivem, que lá trabalham, o dono do espaço, que no caso é o esfeirante. E foi o que nós fizemos. Fizemos uma pesquisa em loco, conversando com cada um, entendendo as necessidades, os problemas que atingem o dia a dia dos feirantes. E, posteriormente, a toda essa pesquisa, nós fizemos reuniões. Reuniões gerais, que foram duas, e diversas reuniões setorizadas, onde cada feirante, onde cada área, cada setor, pôde colocar suas sugestões, colocar suas dúvidas, seus problemas. E nós fomos atendendo. De acordo com a SEURB, o projeto conta com uma equipe de estudo que reúne diversas secretarias municipais e o IFAM. Todo o trabalho que foi desenvolvido até chegar à contratação e elaboração do projeto, isso foi feito através de um grupo de trabalho. E, neste grupo de trabalho, o IFAM era um dos participantes, junto com a Secretaria de Cultura, através do DEPAC, a FUMBEL, a SECOM e outros órgãos, outras secretarias que participaram. Então, nós temos a certeza que tudo que está sendo, hoje, já apresentado ao IFAM, através do projeto executivo, foi fruto de todo esse processo de diálogo, de pesquisa, que foi realizado ao longo desse tempo. O projeto elaborado pelo município aponta mudanças significativas nos equipamentos utilizados pelos feirantes para o atendimento na feira. A última reforma que foi feita no Ver o Peso, ela data em torno de 17 a 18 anos. Os equipamentos que lá se encontram, desde a cobertura, o equipamento do próprio feirante, já não apresenta mais condições de uso, tem uma série de problemas. O grande objetivo da Prefeitura Municipal de Belém é proporcionar, com esta reforma, uma melhoria de vida para aqueles feirantes que lá trabalham, para as pessoas que lá compram, aqueles produtos que vão até o Ver o Peso, como todos nós, belenenses, frequentamos o Ver o Peso, e para os turistas, para as pessoas que vão visitar o nosso Ver o Peso, que é o nosso maior cartão postal de Belém. No dia 16 de fevereiro, aconteceu uma consulta pública que teve resultado positivo no processo de reforma do Ver o Peso. Os feirantes disseram sim à reforma do Ver o Peso, e nós estamos agora só em processo de análise do projeto executivo dentro do IFAM, que aguardamos o mais breve possível que o IFAM possa se pronunciar de forma positiva a aprovação deste projeto, e com o projeto aprovado, nós vamos já partir para licitar a obra. licitando a obra e iniciando, nós temos aí um prazo para concluí-la em 12 meses. Para Miguel, feirante há mais de 20 anos, a reforma vem em um bom momento. Ele votou sim na consulta pública. O sim é uma renovação para a feira. Nós estamos precisando dessa renovação, porque a feira está tanificada. Ela não atende mais as nossas necessidades como feirante, e nem das pessoas que nos visitam aqui. Então é preciso fazer essa mudança, é preciso fazer essa reforma. Para os feirantes aqui do Ver o Peso, uma reforma na feira é bem-vinda. No entanto, a maioria é contra a forma como o projeto está sendo abordado. Para eles, falta um esclarecimento maior sobre esse assunto. Embora seja a favor da reforma, a gente quer detalhamento, a gente quer diálogo, a gente quer conversa, a gente quer compreensão do prefeito. Nós não somos contra a reforma. Nós queremos, porque você está vendo a situação que o Ver o Peso está. Mas a gente queria um lugar certo para onde a gente fosse ficar. Quem visita a feira também tem opiniões diversas sobre o assunto. Olha, no momento eu acho que está bom, né? Porque eu só estou de passagem aqui, eu venho sempre visitar, então eu me sinto confortável aqui. Para mim, ela precisa de mais, tipo assim, um investimento melhor, né? Ela fique melhor, um ambiente melhor, mais higiênico. Acho que ela já está precisando. O projeto elaborado pela Prefeitura de Belém está em análise no IPHAN. Para ser aprovado, precisa seguir quatro etapas. O processo, ele foi contratado em quatro etapas, né? Uma primeira de diagnóstico, levantamento de danos, levantamento cadastral da área, do espaço, né? E uma espécie de diagnóstico, conversa com o feirante, levantamento de problemas, enfim. Um segundo momento, que é uma proposta inicial, que é o anteprojeto. Uma terceira etapa, que é o projeto básico. E uma quarta etapa, que é o projeto executivo. Que depois de aprovado, ele vai estar pronto para ser licitado. Para o IPHAN, o projeto ainda precisa de ajustes e seguir algumas orientações. A gente analisou o anteprojeto, foi aprovado com restrições e indicações de complementações de informações, para que a gente possa concluir a análise. Nós estamos aguardando a apresentação desse material para concluir e dar prosseguimento à análise da UTETA. Não há um prazo para o fim da análise, que segundo o IPHAN, deve ser feita de forma cautelosa para atender as demandas dos feirantes e de quem frequenta o vero peso. Diante dos procedimentos e das etapas que ainda têm que ser seguidas, além da demanda, não só do feirante, mas da própria sociedade, para que essa discussão seja ampliada, nós avaliamos que esse prazo não pode ser cumprido e nem deve ser cumprido em detrimento da qualidade do projeto. E você acompanha ainda nesta edição, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia visita a região do Marajó, a história da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha do Marajó. Na tarde do último sábado, o cardeal e presidente da Comissão para a Amazônia, Dom Cláudio Hummes, concedeu entrevista à imprensa em Belém e falou sobre a realidade do arquipélago. Ele permaneceu na região durante quatro dias, acompanhado pelo bispo da Prelazia do Marajó, Dom José Luiz Ascona. O cardeal Dom Cláudio Hummes veio para visitar a igreja e conhecer a realidade do arquipélago do Marajó. Nós somos um Marajó ainda não identificado pelas nossas autoridades, nem do governo do Estado, nem tampouco da NASA. Queremos território federal. Ao desembarcar no aeroporto de Belém, Dom Cláudio Hummes relatou a forte impressão que teve sobre a miséria e a impunidade presentes na região. Está muito abandonado esse aspecto da segurança. São muitas as formas de violência que permeiam a realidade do Marajó, o que o torna uma região de constante preocupação. A pobreza é um braço da raiz. Ela é uma das grandes causadoras dessa situação, sim, porque se criança tem o que comer, tem o que vestir, se ela é protegida, se ela é bem cuidada, ela jamais vai se expor, por exemplo, na situação das balsas, como nós vimos agora no Rio Tajapuru. Eu e um investigador estava na beira do Rio, enquanto o cardeal estava reunido com as famílias e tinha canoas atracadas na balsa e, com certeza, quando viram a lancha da polícia, foram desatracando e voltando. Com certeza eram menores, crianças, porque se fossem adultos em situação de prostituição, isso jamais eles iriam fazer com que descessem. No desembarque, Dom Luiz Ascona entregou ao cardeal uma carta para que ele tornasse pública a realidade do Marajó para as autoridades internacionais. Vamos fazer um trabalho mundial para que esta praga desapareça. Aqui está, com todos os meus respeitos e minha gratidão. Quero agradecer diante de toda a mídia a presença providencial dele, nestes momentos, no Marajó, que luta por manter essa esperança que nunca perdeu. A visibilidade é o que tem modificado a realidade do arquipélago do Marajó, mas quem trabalha nessa região sabe que ainda há muito o que se fazer. Algo mudou, por exemplo, é como um cadáver que estava dentro do armário, porque a problemática do abuso sexual e exploração sexual de menores, não é que estão somente do Marajó, é de todo o Pará. Aquela CPI deu 25 mil casos numa investigação de um ano. O que quer dizer que são 100 mil casos em todo o estado do Pará. Não é um fenômeno exclusivo do Marajó, sino que é de Marajó, de todo o Pará e de todo o mundo. Possivelmente porque gritamos no Marajó, apareceu. O cadáver que estava escondido dentro do armário se abriu nas portas e caiu no chão. Todo o Pará percebeu. Temos este morto aos nossos pés. O que fazemos com ele? Ainda não cederam as saídas efetivas e necessárias. Existe muito descaso por parte de todas as autoridades. Diante disso, há uma mobilização forte para tornar o Marajó um território federal. O Brasil não compreende a identidade do Marajó. Marajó e Brasil, alguns no Marajó dizem que não é o Pará, que é arquipélago do Marajó, não é o Pará. Eu digo que é o Pará, mas é um Pará amputado. Como um braço do Pará que amputaron e ficou por aí morto. Isso que está acontecendo. Portanto, a identidade do Marajó tem que ser reconhecida para propiciar políticas públicas apropriadas à situação. Portanto, somos um nada. Não existimos para a nação. Nós queremos existir e o povo se resiste a morrer. Por isso, levanta a bandeira Marajó, território federal. Para quem está pensando na declaração do Imposto de Renda, a Secretaria da Receita Federal liberou o download do Programa do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, ano base 2015, em sua página na internet. O programa é apenas para uso em computadores. O aplicativo para tablets e smartphones estará disponível somente a partir do dia 1º de março. E deve declarar Imposto de Renda neste ano o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015. E de acordo com a Receita Federal, também estão obrigados os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Voltamos a falar sobre a paralisação. Os servidores da Universidade Federal do Pará e UFRA aderiram à paralisação nacional. Mais informações com Caroline Guimarães. As paralisações aconteceram somente no dia de ontem. Hoje, as universidades já voltaram às suas atividades normais. Os servidores protestaram contra a privatização dos hospitais universitários e também a proposta de reforma da Previdência feita pelo governo federal. As discussões também abordaram a adesão dos servidores públicos federais ao plano de pensão complementar. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Instituto Federal do Pará lançou o edital para o primeiro processo seletivo para educação profissional técnica 2016. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima quinta-feira e segue até o final do mês de março. São 1.110 vagas ofertadas para cursos de educação profissional, técnica de nível médio e os cursos ofertados são para as áreas de agrimensura, edificações, eletrotécnica, eletrônica, estradas, eventos, informática, mecânica, química, telecomunicações, agente comunitário de saúde, aquicultura, geodésia e cartografia, metalurgia, mineração, pesca, saneamento e segurança do trabalho. A prova de seleção será realizada em Belém no dia 24 de abril. A avaliação tem 45 questões sobre disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química e biologia. O Curro Velho está com inscrições abertas para oficinas. As inscrições seguem até o dia 5 de abril para alunos de escolas públicas e particulares, infocentros e a comunidade em geral. Carolina Guimarães tem mais informações. São ofertados mais de 100 cursos em diversas linguagens artísticas. Para falar sobre esses cursos está aqui ao meu lado o Pablo Mufarreje, ele que é técnico em gestão cultural em artes visuais do Curro Velho. Muito obrigada, Pablo, por conversar conosco. São diversas as áreas de atuação, não é? São. A gente trabalha com cursos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, na parte de dança também, as práticas do núcleo de produção, que já são voltadas para práticas de arte ofício e o infocentro. Agora, para participar é necessário uma idade mínima? Sim, 12 anos. A partir de 12 anos até 90 anos, quando você puder chegar aqui, a gente recebe e tem cursos específicos, que às vezes são para pessoas que têm mais de 15 anos, outros para mais de 16, mas em geral as turmas são mistas. Agora também, para se inscrever, quem for menor de idade precisa vir até aqui, todo mundo precisa vir até aqui ao Curro Velho e quem for menor de idade trazer o responsável. Sim, sim, com o responsável. Às vezes, para os estudantes que já têm mais de 15 anos, eles podem vir sozinhos com a declaração da escola. A gente recomenda principalmente os pais nos cursos que são para iniciação, que é de 7 a 12 anos. Esse pai tem que estar presente. As inscrições já começaram, elas seguem até quando? Elas seguem até o dia 4 de março. É importante também lembrar que existem gratuidades no oferecimento dos cursos. Sim, para estudantes de escola pública e eu acho que pessoas acima de 60 anos. Pablo, muito obrigada por suas informações. Então é isso, quem quiser deve vir até aqui ao Curro Velho para efetuar a sua inscrição. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Pará foi fundada em fevereiro de 1650. A princípio, a igreja e o albergue eram de taipa e pilão e se localizavam na antiga rua Santo Antônio dos Capuchos, com o Largo da Misericórdia. Hoje, a Praça Barão de Guajará, onde está o iminente prédio da Loja Paris na América. Dom Afonso VI, rei de Portugal, conferiu em 12 de julho de 1667, a Irmandade da Misericórdia paraense, o diploma concedendo as mesmas isenções, graças a privilégios de que gozava a Irmandade da Misericórdia de Lisboa. E após sérios desentendimentos políticos entre o Bispo do Pará, Dom Manuel da Almeida Carvalho, e as autoridades civis da província, especialmente com o juiz de resíduos e capelas, José Marques da Costa, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, toma posse de todos os bens da Confraria da Caridade. Instituída pelo grande benemérito Dom Frei Caetano Brandão, Sexto Bispo do Pará, inclusive o Hospital Senhor Bom Jesus dos Pobres, inaugurado em julho de 1787 pelo referido bispo, no antigo Largo da Sé. Hoje, a Santa Casa é uma referência, e a Santa Casa também de Misericórdia completou 366 anos de história, uma longa trajetória que transformou a Fundação Santa Casa de Misericórdia em uma referência em todo o Estado. Todos os dias, muitas pessoas chegam à Santa Casa à procura de atendimento. A Fundação é referência em doenças do fígado, mulheres vítimas de violência e escapelamento, e atendimento materno-infantil, reconhecimento que adquiriu ao longo dos anos. A referência é resultado dessa experiência, dessa vivência, desse conhecimento, além, obviamente, de condições de trabalho, do desenvolvimento da tecnologia, mas basicamente é o conhecimento dos profissionais que atuam, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que vêm acumulando esse conhecimento e vêm se dedicando às áreas onde ela é referência. A Santa Casa contabiliza por ano quase 8 mil partos e no ano passado conseguiu números inéditos. Diminuiu em mais de 50% a mortalidade nas UTIs infantis e 5% nas UTIs de suporte ao recém-nascido. O desenvolvimento do conhecimento e da experiência nessas áreas fez com que a Santa Casa se tornasse referência nessas áreas, assim como no cuidado com o recém-nascido, com a gestante, então são anos e anos dedicados ao cuidado com as gestantes, com as gestantes graves, por isso que a Santa Casa é referência para gestantes de alto risco, são as gestantes que vêm com convulsões, que vêm com a pressão muito alta, que vêm com infecções dos mais diversos locais do Estado. E obviamente que o recém-nascido também sofre, então o recém-nascido ele é de alto risco. No ano passado, a Santa Casa duplicou o índice de treinamento e realizou mais de 8 mil capacitações para enfrentar o desafio de aliar segurança e qualidade. Essa equipe da Santa Casa, com o seu trabalho, conseguiu salvar muitas vidas. E esse é o nosso maior festejo e eu tenho dito para todos os nossos trabalhadores, servidores aqui da Santa Casa, que isso só foi possível pela dedicação, pelo estudo, pelo desenvolvimento do conhecimento, pelo investimento também que foi feito, porque nós fizemos muitos cursos. Desde cursos de liderança para os gerentes e cursos técnicos, cursos de boas práticas de prevenção da infecção hospitalar, cursos de boas práticas de como cuidar desse recém-nascido pequenininho, prematuro, cursos das mais diversas áreas, cursos para cuidar também da prevenção da morte dessa gestante, como cuidar dessa gestante gravíssima que chega aqui com convulsão, com eclâmpsea, com as doenças mais graves da gestação. As mães da Santa Casa também recebem informações de como cuidar do recém-nascido e aquelas que precisam deixar os filhos aqui contam com o apoio do Banco de Leite. Ela é referência em aleitamento materno, temos capacitação para todos os nossos servidores em como ajudar as mães que aqui estão a ordenhar, a desmistificar a prática do aleitamento, porque tem algumas mulheres que acham que dar o peito, amamentar, provoca, malformação estética, futura, da mama e ficam preocupadas com esses aspectos. Mas o mais importante é que o bebê, a criança, ela, a mãe, salva a vida da sua criança porque ela transmite com o leite materno proteção. O Banco de Leite atende por mês uma média de 200 bebês, mas o estoque do banco só consegue suprir atualmente cerca de 30% desse público. Doar leite materno é o melhor presente para a Santa Casa nesse momento. Então, a gente sempre está falando que se você, mamãe que está na sua casa, aleitando o seu bebê, se você puder doar o excedente do seu leite de presente para a Santa Casa, você doe esse leite que ele será de muita importância para esses prematurinhos cujas mães estão no interior e não podem estar aqui presentes com eles. São 366 anos de uma história que nasceu da ação de pessoas empenhadas em ajudar o próximo. A nossa mensagem é que nós estamos abertos, agradecemos a toda a comunidade e queremos parabenizar todos os nossos servidores por esse exemplo de amor, carinho, dedicação e esses resultados de mortalidade menor, salvando vidas, que esse é o papel fundamental, a missão maior de todos os profissionais aqui, com certeza absoluta. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!